JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride, and my heart's open and slay Jingle Bells, Jingle Bells, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride, and my heart's open and slay Bom dia, galera! Todo mundo na paz, o Senhor! Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês aí Mostrando os meus cachorros, né? Os Zuz, a roupa, e os filhotinhos que estão ali Mostrar isso pra vocês e mostrar pra vocês como é que eu faço aqui de manhã Com meus cachorros Agora de manhã, a minha menina corre do oceano Colocou o Zuz e a roupa lá fora, né? Já fez xixi e cocô E também, galera, eu quero estar agradecendo aí Aos inscritos aí, que o canal tá crescendo Agradecer os dois mil inscritos aí Agradecer meu amigo Alux, do Pifa e Pitbull aí Que me deu uma força legal aí pra tá aumentando meu canal aí E eu tô muito feliz por ter conseguido conquistar os dois mil inscritos aí Beleza? E vamos que vamos, vocês não vão arrepender Vão ter bastante vídeo aí bom pra vocês Muita coisa boa acontecendo aí no canal Planeta Pet Ions Planejamento muito bom, né? A gente vai tá levando pro Brasil aí Uns cachorros muito top, né? Que como todo mundo sabe, eu tô Me planejando aí pra ir embora em 2021 E ir embora pro Brasil de novo, né? Depois de 20 anos de América Então é muita, muita alegria Ter conseguido aí dois mil inscritos aí Valeu, galera? Muito obrigado Então vamos lá Vou fazer o vídeo aqui mostrando pra vocês Como é que eu faço aqui com eles hoje de manhã E lá fora tá um frio danado Tá nevando pra caramba E a América é isso aí A gente acorda cedo Tem que tá cuidando dos cachorros Ontem cheguei a 11 horas da noite Cansado pra danar E tem que cuidar, né, galera? Então vamos lá Porque os usam a roupa, né? O que eu faço? Aqui tem as vazelinhas deles aqui Eu vou colocar a comida pra eles aqui Eu já dei a comida dos filhotinhos ali, galera Porque Aqui tá a comida deles, ó Eu dou um copo Da ração que eu compro É o copo de manhã E o copo à tarde Ou à tarde não, à noite Zuzê, toma Roupa, não Aí tá aí Tá a roupa aí Bom que a mãe dos filhotes que tá ali Já tá Se recuperando já Tá nasceu as coisas novas Né? A roupa, quem sabe, veio do Piffer, né? Do canap Do Canil Piffer Pitbull Do Alex E aqui tá o Zuzê Cachorro muito top Bonito Lindo demais Adoro ele É Primeiro Pitbull aqui Que eu trouxe aqui pra América, né? Tá aí o molecão Copa, beleza Rápido Olha pra vocês verem Tá bonito Né, nego E Galera, eu agora Mudei a comida deles Né? Eu tô dando agora Tava dando só Peixe, né? Agora eu tô dando Só carne Aqui tem carneiro Tem Aquele Porco do mato Que eles falam, né? Tem um peixe Tem viado Tem pato Esse aqui É carneiro Não, esse que é carneiro Né? Esse aqui É ovelha Acho É isso aí Essa é a comida que eu tô dando pra eles agora A roupa aqui Querendo mais Ô, Zuz, quero Calma Depois que eu dou a comida Galera Tira as vasilhas Né? Não deixo Faz limpo Não deixo Né? Roupa Olha lá como é que ela se vê vergonha Roupa Cano 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 Galera Depois eu dou Depois eu dou a limpada ali Né? Que ela fez xixi Só Só a A roupa que faz xixi aqui dentro Zuz nunca faz Ele sempre chora pra ir lá fora Entendeu? É um xixizinho Aqui estão os filhotinhos Olha que coisa mais linda Olha como é que eles estão lindos Eu tenho que limpar eles ali Que eu não limpei ainda Mas olha como é que estão bonitinhos Não 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 Pra dentro Não Não Tem que ensinar galera Já obedeci Pra não sair Estão querendo beber água Vou colocar água pra eles Eu não deixo a água Pra eles direto Porque eles fazem bagunça Olha aqui Tamar Aí Nós vamos beber água Já comeram Nós beberam água Aqui eles já comeram Tá vendo? Né? Comearam a raçãozinha deles Acabou Quando eles Comem logo Eles bebem água logo Olha aí Top demais E aí E aí galera Depois que eles Comem eles Pra marinha deles Eu cortei a orelha de dois Né? De duas fêmeas Olha aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha a pança Olha o tamanho da pança Depois que come Só vê pança Olha como é que tá linda Cortei a orelhinha dessa Vem cá Vem cá Cortei a orelhinha Não Dessa não Ei Ei Pra dentro Pra dentro Eu ponho aqui pra dentro Eu ponho aqui pra dentro Tira a água lá de dentro Pra não ficar fazendo bagunça Pra dentro Ei Pra dentro Todo mundo pra dentro Pra dentro Pra dentro Do filhotinho aqui Olha que coisa mais linda Essa filhota aqui Ela é show de bola Olha E a preta Olha aí que linda Agora eu vou Mostrar pra vocês galera Lá fora A Roxy e a Queen Que são os America Bully Que eu tenho aqui Nos Estados Unidos Né? E tá vindo aí Mais uma fêmea Mais um macho Né? Top Pro canal aí Vou tá levando vocês lá fora Vou mostrar pra vocês agora Como é que eu faço E a neve Tá comendo lá fora Vou mostrar pra vocês um pouquinho Aqui galera Agora pra não deixar o frio Entrar aqui dentro Aqui embaixo Aqui Da deca Eu A gente tampa aqui Com plástico Né? Vou mostrar pra vocês A neve aqui Como é que tá braba Olha aí galera Neve doida Deus me livre Só Jesus nesse lugar Olha aí galera O goiano Saí lá do Goiás Vim pros Estados Unidos Nesse frio Pensa Agora eu vou mostrar pra vocês A loxia Com certeza Já tem um cocô Aqui pra danar Então aqui Eu já solto Eu solto elas aqui Faz um monte De bagunça Pra fora Não Não Hein? Não Olha aqui Olha o tamanho disso Olha lá Olha isso Olha aí Agora tem Não 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 Tem que dar comida Pra elas agora Rapidão Olha como é que Já fica doido Pra comer Aqui Como é que eu faço Galera Aqui Ela tem essa comida De filhote Grande Larde Grande Aqui pra elas Eu faço Eu dou pra elas Um copo É Rotina aqui É todo dia É isso aqui Galera Dei um copo Agora Dou um copo E meio Um copo E meio Pra cada uma Olha como é que elas ficam Aqui Ficam esperando Olha ali Tô doido E aqui eu levo Lá fora Pra elas Aqui mano Roxy Aí eu dou Não Roxy Não Easy 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 Roxy Roxy Olha o tamanho Dessa cabela Olha o tanto Que ela tá grande De tela Que tá Clean Olha o tamanho Dela E complementar E complementar Galera A voxy A fin Fizeram Cinco meses Agora Olha o tamanho Dessa feira Só com cinco meses Essas cadelas Eu vou tá levando Pro Brasil Né Com os usos E a roupa Também vai Olha o tamanho Olha aí Não Desaforada Fica doido Olha ali Olha aí Você não come a coisa Da roxy Não come não Só respeita mesmo Tá Olha aí Que joia Gente é muito gostoso Tá É trabalhoso Muito trabalho Mas compensa Sem trabalho Numa vitória A gente tem que estar Sempre lutando E agora Colocar a vinha Pra elas Aqui Aqui fora Que eu já Coloquei uma Torneira Aqui fora Pra dar a vinha Pra elas Olha como é Que ela se Fica Ela Isso é a rotina De manhã Daqui a pouco Eu tenho que Trabalhar Olha lá Dezenado Bela um pouquinho Agora elas vão lá fora Se elas brinca Lá um pouquinho Pra mostrar pra vocês Aí Já vai fazer xixi Dez Olha Que show Já vai brincar Vai fazer xixi Mas não deixa De fazer xixi Colar dentro Da casinha Dez Que elas É muito menina Ainda Né galera Mas eu não deixo Elas muito tempo Deixo elas ali No máximo Uns 10 15 minutos Até o prazo De eu limpar Lá o canil Delas E trago Elas pra dentro Elas pra dentro E E aí galera Depois eu vou Estar fazendo um vídeo Mostrando pra vocês Como é que eu Como é que eu limpo Aqui Né Porque É É Meio complicado Pra limpar Tem que limpar Com papel Tem que limpar Com produto Usa o produto Pra Desinfetar Né Todo dia Pra elas Não Pegar Frieira Sei lá Qualquer coisa Né Usa esse produto Aqui também Pra estar tirando Bactéria Né Todo dia Eu faço isso aqui Galera Essa é a minha rotina De manhã Acordo Deu sete horas Às vezes seis e meia Que o Zul Tá gritando Que ele grita cedo Né Então é isso aí galera Um abraço Né Fé em Deus Sempre Que Deus proteja A família De cada um Escrita aí Do Planeta Pet E Sem luta Né Sem luta Numa vitória Vamos estar sempre lutando Sempre batalhando Pra as coisas Dar certo na vida Porque Quando a gente Quer alguma coisa A gente tem que sempre lutar Pra gente adquirir Galera Porque nada vem de graça Pra gente não A gente tem que Batalhar sempre Beleza galera Então forte abraço Não esquece de dar aquele like Maroto aí Pra estar fortalecendo o canal E muito obrigado aí Por ter me ajudado A chegar no Dois mil inscritos Valeu galera Fui Abraço Tchau Tchau